E a gente volta da Telha Norte com uma linha de metais maravilhosa que eu preciso que você compre, porque é um bom banho, uma boa ducha. Não tem coisa melhor, né? Ainda mais o inverno chegando agora, tomar aquele banho de pingo, aquela coisa. Deus me livre! Nada de banho de pingo, é tédio mesmo. Olha, essas duchas são fantásticas. Essas são da Becker, essa é Ouro Fosco e essa... É a PRF Cromada. Cromada, olha, são duchas, eu digo porque eu tenho uma dessas, é realmente uma, é outra coisa, quantidade de água que sai. E essa aqui, olha, elas são banhadas a ouro 24 quilates, o mecanismo com vedação cerâmica de um quarto de volta. Garantia de 10 anos. 10 anos, brincadeira, hein? A liga bordela é importada, o Cris, quer dizer que é um produto realmente campeão, senão eles também não davam 10 anos de garantia, concorda? É louco. Quanto sai uma ducha dessa? Essa daqui, os dois modelos, tá tanto a Ouro Fosco como a cromada, 399 reais. Vale a pena? Pode pagar como isso? Em 4 vezes ou 2 ou 3 vezes pelo cartão de crédito, Visa ou... Mastercard e Visa. Puxa, você tá atrás de hoje. Gente, é lógico, eu sei tudo da Telha Norte, tudo, porque cada vez que eu venho, olha, não dá pra existir. Mais de 40 mil itens. É? É? Sei tudo da Telha Norte. Sabia, Mário? Gostei, gostei. Precisar de uma gerente geral, pode chamar a Gris, que sei tudo, tudo, tudo. Olha, preço, que não acaba mais, o jornal, você pode mostrar o jornal? Jornal de ofertas, tá ligue. Novo, bonito pra você escolher, eles entregam na sua casa ou então você pega aqui na loja e vê as ofertas da semana. Liga, a gente mande graça. Preço barato todo dia, é só chegar e comprovar, tá? Com certeza. Interesse, vamos passar mais dois, o Aljo do ABC, Avenida Pereira Barreto, 1277, Santo André, Rodovia Fernandes, quilômetro 86.4, em Guarulhos, Vila Nova, Gaú, vão, Avenida Vila Gaú, vão, Avenida 7 de setembro, 1970. E o show 1, na Avenida Brasil, telefone? 0800 120266. E não compre sem consultar a Telha Norte. Se você comprar, você não vai estar fazendo um bom negócio. Venha pra cá primeiro e me devolve o jornalzinho aqui, por favor. E eu vou pro outro produto, você espera que a gente já volta.